Música 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 Listo. Listo. Sai daí, Tietchan. Róso Gero. Irmão André Alves. Vai sair da rua. Damos direto do outro. Vamos fazer o patente? Rai daí não, checo. Róso Gero. 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 Destruza o pé, Fabrício! É feliz, hein? Chega! Vamos, Diego! Vamos, Diego! Vamos! Abraça o tempo, Diego! Você é feliz, hein? Alegre! Mais apenas, espita as minhas leis! Abraça o tempo, Diego! Isso! Vamos, Diego! Vamos, Diego! Vamos, Diego! Abraça o tempo! 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 Sobe a barra, sobe a barra Chega o último sub-bastro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Não deixa aí Vamos lá 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 Se não deram, não vai não dar Se não deram, não vai não dar Vamos trabalhar Isso é problema, gente Olha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos 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 Vamo, vamo, vamo. Fuce a pé, puse a pé. Fuce a pé mesmo, gênero. Aí, no outro lado, gênero pra lá. Gênero pra lá, gênero. Gênero pra lá, gênero. Gênero pra lá, gênero. Fala, gênero, gênero. Baixo quadril. Vamos, gênero. Vamos, gênero. Vamos recuperando essa quadra, gênero. Vamos, gênero. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. 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 Sobe, sobe.